Olá, hoje nós vamos falar sobre o Shiatsu. O Shiatsu é uma terapia da medicina oriental que utiliza as pontas do dedo para fazer pressão sobre os pontos de acupuntura com o objetivo de promover o equilíbrio das desordens energéticas que são essas desordens que provocam dores e mal-estar. A energia que circula no meridiano é chamada de Qi em japonês e Qi em chinês. O Shiatsu estimula a energia fazendo a circulação do Qi ou Qi promovendo o bem-estar. O Shiatsu é uma das técnicas mais utilizadas no Oriente exatamente porque ela traz grandes benefícios. O Shiatsu é capaz de promover grandes benefícios para o nosso corpo mas é muito importante, é fundamental fazer o Shiatsu com o terapeuta que esteja preparado para aplicar essa técnica. Eu vou citar várias indicações do Shiatsu. O Shiatsu melhora o equilíbrio físico e energético, alivia as dores, contraturas, câimbras, ativa e melhora a circulação, reduz a fadiga física e mental, alivia o estresse e as tensões, alivia as dores de cabeça, ativa a circulação dos vasos linfáticos e promove uma sensação deliciosa de bem-estar e relaxamento. Agora, o Shiatsu também tem contraindicações. Mulheres nos três primeiros meses de gravidez não devem fazer Shiatsu, casos graves de osteoporose, pacientes com câncer, o Shiatsu não deve ser aplicado em pacientes que tenham tido fraturas recentes, em cima de edema, em cima de varizes. E o Shiatsu também não deve ser aplicado em pessoas que têm processos inflamatórios agudos ou crônicos. A minha dica de hoje é faça Shiatsu. O Shiatsu proporciona vários benefícios para o nosso organismo. Se você gostou da dica, clique em curtir e deixe o seu comentário. Obrigada!